Ninguém pode estipular ou mudar o seu valor. Só você sabe o quanto foi investido em sua própria vida. Só você conhece seus próprios limites, sua força de vontade. Só você sabe onde está o seu coração, o que você guarda em seu interior e quais são suas intenções. Olha, ninguém te conhece pessoalmente. Não leve os comentários que fazem sobre você para o lado pessoal. Palavras só te atingem se você permitir. A consequência de suas escolhas, quem sofre é você. Ninguém vai tomar suas responsabilidades. Ninguém vai aprender por você. Ninguém vai plantar e colher por você. Suas decisões não podem ser totalmente baseadas na opinião dos outros. Pela cabeça dos outros, o que é certo para alguém pode não ser o seu caminho. Ah, eu vou fazer aquilo porque todo mundo faz. Porque todos estão indo naquela direção. Ha, ha, ha. Para com isso. Você será menos você. Se você ficar constantemente preocupado com o que as pessoas dizem sobre você. Se for qualquer coisinha, você fica achando que tem gente falando mal ou te rejeitando por algum motivo. Você fica estagnado. O medo e timidez excessiva tomam conta da situação. Se você fica querendo o tempo inteiro agradar os demais, você acaba perdendo a própria identidade. A própria essência. Seus sonhos serão atrasados. Sim, isso tem muito a ver com suas decisões, com seus passos rumo àquilo que você quer. Se alguém te fala, faça isso ou não faça aquilo, o seu fracasso será somente seu. Não digo que você não deve pedir ou aceitar conselhos, mas que o discernimento é uma chave dispensável na vida. Sua opinião, sua capacidade de escolher e ponderar devem ser levadas em consideração. Se pessoas mudam, seus pensamentos também mudam. Existe uma chance. Então não se deixa bater. Você é capaz. Tudo que conta agora é a sua determinação, sua fé, sua vontade de vencer. Então vença!